É que ame, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Pocada e capacitada, em tacar forte nas novas E eu já sofri por amor, mas não sofro mais Agora o Tua Tua Vip, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai O Tua Vip, exalando o corpo do pai